e como ativar aí cupom de frente grátis na Shopee bom aqui quando você vem em início no aplicativo aqui da Shopee aqui vai ter a opção cupons tá o aplicativo sempre tá mudando então isso aqui pode estar em outro lugar mas hoje tá aqui no meio então você clica aqui vai abrir então essa tela aqui ó e aqui tem dois cupom de frente grátis nesse caso tem esse aqui que é que ele é dura até o dia 30 do nove e esse aqui também por exemplo se eu for pegar esse aqui aí eu clicaria aqui em eu quero e eu resgatei esse cupom e aí tem esse outro também mas o que que a gente vai fazer você vai voltar aqui ver o produto aqui que você quer comprar vai adicionar ele ao carrinho aí a cor que você quer e o tanto que você quer e adicionar o carrinho agora eu vou aqui no meu carrinho vou selecionar que é o produto que eu quero comprar e eu vou vir aqui em cupom Shopee Oi e aí até que os dois cupons de frente grátis daí você seleciona o que você quer usar é importante que você leia aqui as condições de uso também tá depois você dá um ok e aí basta você continuar aqui e pagar aí o produto tá então é isso eu te ajudei deixa o like se inscreve aí até mais